Olá, faço esta aula especialmente para contemplar o programa da disciplina Microbiologia do Solo, do curso de Agronomia da Universidade Federal de Roraima Resolvi publicar no meu canal do Youtube para que os conhecimentos aqui transmitidos sejam aproveitados também por outros estudantes de agronomia e áreas afins de outras instituições de ensino e também por aficionados pelos micro-organismos e seus processos no sistema solo-planta O roteiro da aula, as figuras, tabelas e esquemas foram retirados de várias fontes entre as quais destacamos o livro em Língua Portuguesa, Microbiologia e Bioquímica do Solo dos professores Fátima Maria de Souza Moreira e José Oswaldo Siqueira, ambos da Universidade Federal de Lavras e os livros em Língua Inglesa, Principles and Applications of Soil Microbiology, de David M. Silvia e outros autores e Microbial Ecology, Fundamentals and Applications, de Atlas e Bartha O termo Rizosfera foi criado pelo cientista alemão Lorenz Hiltner em 1904 e significa Zona sob Influência das Raízes Mas antes de discorrer sobre a importância da Rizosfera e os processos associados a este local Falamos um pouco sobre raízes Enfocando principalmente suas funções na natureza e efeitos sobre as propriedades do solo Botânicos e fisiologistas dizem que as raízes são os órgãos heterotróficos das plantas e isto é perfeitamente lógico pois é pelas raízes que as plantas absorvem água e nutrientes e sem essas substâncias a formação dos carboidratos a partir da fotossíntese não se concretiza Aproximadamente 60% de todo o carbono fotoassimilado pelas plantas são carregados para as raízes As funções das raízes vão muito além de promover a fixação da planta ao solo e absorver água e nutrientes Elas são o dreno final para o armazenamento de substâncias de reserva Muitas atuam na propagação e dispersão das espécies constituem o hábito para simbiontes e micro-organismos de vida livre associados à risosfera produzem metabólitos secundários promovem a aeração da risosfera e sintetizam reguladores de crescimento As raízes exercem inúmeros efeitos sobre diversas propriedades do solo Aqui citaremos os principais Notadamente sobre características físicas, químicas e biológicas Considerando as propriedades físicas do solo afetadas pelas raízes destacamos principalmente os seguintes efeitos Ação agregante sobre as partículas do solo promovendo sua estrutura Compressão do solo na interface reduzindo a porosidade e distribuição de poros e alterando a aeração e retenção de umidade e alteração no potencial de água que é elevado em decorrência da evapotranspiração pela parte aérea podendo causar estresse hídrico na população microbiana A presença de raízes no solo promove uma série de alterações nas propriedades químicas e nesse aspecto destacamos as seguintes Precipitação ou acúmulo de sais na interface com o solo com redução do potencial osmótico Modificações no pH da risosfera Alteração na relação oxigênio-dióxido de carbono Provocada pela respiração Liberação de compostos voláteis, inibidores e alelopáticos Liberação de produtos orgânicos diversos Liberação de moléculas com ação específica No caso dos efeitos sobre propriedades biológicas As raízes afetam diversos aspectos no seu entorno E nesse sentido, enumeramos quatro efeitos principais Primeiramente, elas representam um ecossistema microbiano Altamente especializado Suportando uma população microbiana 10 a 100 vezes superior Em relação ao solo adjacente O segundo é o efeito risosférico Propriamente dito Sobre o qual falaremos mais adiante O terceiro efeito que destacamos É a promoção da atividade microbiana de modo geral Sendo que os micro-organismos Colonizam de 7 a 15% da superfície radicular Finalmente, as raízes favorecem A proliferação e atividade de micro-organismos Responsáveis por processos específicos Como aqueles que governam o importantíssimo processo Da amonificação do nitrogênio orgânico do solo É claro que muitos desses efeitos Serão comentados no decorrer dessa aula Mas agora voltemos para o tema central A risosfera A principal característica da risosfera É que esta é uma região de alta estabilidade fisico-química E de contínuo fornecimento de alimentos Desta forma, ocorrem dois efeitos espetaculares Primeiro, a promoção de uma intensa atividade microbiana E depois, uma drástica diminuição Do tempo de geração da reprodução de micro-organismos Como é o caso de espécies de bactérias Do gênero pseudomonas Em que o tempo de geração na região risosférica É 15 vezes menor do que no solo adjacente Aqui temos uma representação clássica da risosfera Com todas as suas características O limite máximo da risosfera Em relação à superfície radicular É de 3 milímetros Embora alguns autores considerem Que esta zona possa chegar a até 5 milímetros Temos também uma micro-região Chamada risosfera interna Que vai de 0,01 a 0,3 milímetros A partir da superfície da raiz E o risoplano ou mucigel Que compreende substâncias Praticamente absorvidas ao sistema radicular É possível perceber que De modo geral A risosfera é uma zona muito rica Em diversas substâncias e micro-organismos Tais como bactérias Esporos de fungos Secreções Exodatos Lisados E células desprendidas Para Silvia e colaboradores A risosfera é como um oásis no deserto Em comparação com as condições limitantes Do solo não risosférico A risosfera é um lugar Onde os nutrientes São plenamente disponíveis A vida é boa E os micro-organismos florescem E devido a essa elevada atividade A comunidade microbiana da risosfera Afeta o crescimento das plantas De diversas formas As quais podem ser benéficas Maléficas Neutras Ou variáveis Processos de importância planetária Tais como a fixação biológica Do nitrogênio atmosférico E as doenças causadas por micro-organismos Começam na risosfera O ambiente físico-químico da risosfera É totalmente diferente Em relação ao solo não risosférico Isto se deve principalmente A intensa liberação De compostos orgânicos pelas raízes E também devido a extrusão de íons Como H+, HCO3- EOH- Bem como liberação de gases Principalmente o CO2 De acordo com evidências experimentais A quantidade de materiais orgânicos Que é lançada na risosfera pelas raízes Pode exceder as melhores produções de trigo Milho e cevada Em um experimento com uma única planta de centeio Cultivada numa caixa de 32 centímetros quadrados E 56 centímetros de profundidade Durante quatro meses Um cientista chamado Dietmer Concluiu que a planta produziu 13 milhões de raízes E que o comprimento combinado De todas as raízes Chegou a 623 quilômetros Nesse mesmo estudo Ele estimou que a área total Da superfície radicular Foi de 623 metros quadrados Dados como esses E muitos outros que podem ser Obtidos facilmente na internet E nos livros de botânica Explicam o impressionante impacto Que as raízes exercem no solo Reforçando este argumento Aqui é possível perceber Que dos 60% de todo o carbono Fotoassimilado pelas plantas Enviados para as raízes Uma grande parte é liberada ao solo Nas formas de exodatos Mucigel Tecidos mortos E CO2 Desta forma Propriedades do solo Como pH Umidade Composição da atmosfera Entre outras São fortemente alteradas Pelo efeito risosférico Na risosfera Na risosfera O pH É afetado por diversos processos Destacando-se A extrusão de íons A exudação radicular A absorção de nutrientes E a fixação biológica Do N2 atmosférico Para ilustrar Essa afirmativa Mostramos esta figura Onde podemos perceber Que enquanto o pH Risosférico Da espécie não leguminosa Loleum perene Permanece constante E em torno de 7 O pH risosférico Da espécie fixadora De N2 atmosférico Trifolium pratense Além de menor Tende a decrescer Com o número Sucessivo De cultivos Isto ocorre Devido a liberação De prótons Que é provocada Pela conversão Do N2 A NH3 E a consequente Incorporação Deste composto Em esqueletos carbônicos Nesta figura Observamos que A maiores distâncias Da raiz A pressão parcial De CO2 Diminui E a de O2 Aumenta Isto se deve A intensa Atividade respiratória Das raízes E dos micro-organismos Aeróbios Presentes Em maiores Concentrações Na risosfera Para entender Risosfera É preciso que Nos familiarizemos Com termos Relacionados Que são Frequentemente Encontrados Na literatura Científica Tais como Hectorrisosfera Que é Aquela região Correspondente A área Externa Da raiz Estendendo-se A no máximo 3 milímetros Na prática Risosfera E hectorrisosfera São a mesma coisa Temos também A endorrisosfera Zona que corresponde Aos tecidos Corticais Da raiz Risoplano É a interface Entre a raiz E o solo Actinorrisosfera É a zona do solo Sob influência De actinomicetos E micorrisosfera Que é A área Sob a influência De fungos Micorrísicos Diversas Substâncias São lançadas Na risosfera Pelas raízes Essas substâncias São principalmente Orgânicas E apresentam-se Sob as formas De exudados Secreções Mucilagens Mucigel Elisados O termo Exudado Vem do latim Exudare Que significa Fluir para fora São líquidos Orgânicos Que vazam Sem gasto De energia Pelas membranas E paredes Celulares Das células Epidérmicas Radiculares Depositando-se Nos espaços Intercelulares E depois No solo Rizosférico Os exudados Apresentam Grande diversidade Química Geralmente Tem baixo peso Molecular São solúveis Em água E resultam De processos Metabólicos Da planta As secreções Apresentam Substâncias De alto Ou baixo Peso Molecular Que atravessam As membranas Celulares Com gasto De energia Metabólica São liberadas Junto Com os Exudados E também Resultam De processos Metabólicos Diversos As Mucilagens São produtos Orgânicos De aspecto Gelatinoso De origem Vegetal Ou Microbiana Localizam-se Na parte Apical Ou Meristemática Do sistema Radicular São Polissacarídeos Hidratados Com cadeias De galactose E ácidos Galacturônicos Com blocos De açúcares Tais como Glicose Galactose Arabinose E fucose Apresentam Espessura De aproximadamente 1 a 10 Micras Em solos Secos E até 50 Micras Em solos Úmidos O Mucigel É um Material Também Gelatinoso Presente Em toda A superfície Da raiz É secretado Pelas plantas Ou pelos Microorganismos E composto Por Mucilagens Naturais Ou Modificadas Células Bacterianas Produtos Metabólicos E colóides Minerais Os Lisados São Produtos Resultantes Da autólise De células Epidérmicas Velhas Ou Senescentes Os Resultados Secreções Mucilagens Mucigel Elisados Liberados Pelas Raízes Apresentam Uma Alta Diversidade Bioquímica Como Podemos Ver Nessa Tabela Nesses Produtos Vamos Encontrar Todos Os Aminoácidos Inúmeros Carboidratos Derivados De ácidos Nucleicos Enzimas Fatores De Crescimento E Compostos Micelâneos Todas Essas Substâncias São Utilizadas Como Fontes De Energia E Carbono Pelos Microorganismos Nesta Tabela Observamos Que O Composto Exudado Em Maior Quantidade Pelas Plantas De Milho É A Glicose Tanto Em Solução Estéreo Quanto Em Solução Não Estéreo Dados Da Literatura Indicam Que Isto Ocorre Na Maioria Das Plantas Enfatizamos Que Este Açúcar É Um Dos Mais Utilizados Pelos Micro Organismos Nesta Tabela Podemos Observar Também Que Na Presença De Micro Organismos Muitos Compostos Têm Quantidade Reduzida Em Relação A Solução Estéreo Indicando Que São Consumidos Pelos Micro Organismos Observa-se Ainda Que Outros Compostos Como O Ácido Glutânico Apresentam-se Em Maiores Concentrações Em Solução Não Estéreo Indicando Que Eles São Produzidos Pelos Micro Organismos Uma Grande Diversidade De Micro Organismos É Encontrada Na Rizosfera Isto Se Deve Ao Efeito Rizosférico Referido No Início Da Aula Aqui Observamos Que A medida Que A Distância Da Raiz Aumenta Diminui A população De Bactérias Fungos E Actinomicetos Observa-se Ainda Que As Bactérias Representam O Grupo Mais Expressivo Na Rizosfera Do Trigo De Acordo Com As Fontes Utilizadas Nesta Aula Um Micro Organismo Que Apresenta Alta Competência Em Colonizar A Rizosfera É Um Forte Candidato Para Ser Utilizado Em Inoculantes Microbianos Uma Das Formas De Estimar O Efeito Rizosférico É Quantificar A População Microbiana Na Rizosfera E No Solo Não Rizosférico Estabelecendo-se Então A Relação RS Para Determinado Grupo Microbiano A Relação RS Geralmente Oscila Entre 5 E 20 Mas Dependendo Das Condições Edafoclimáticas É comum Encontrar Uma Relação RS Igual A 100 Isto é Populações Microbianas 100 Vezes Maiores Na Rizosfera Do Que No Solo Não Rizosférico Antes de Prosseguir Falando Sobre Os Micro Organismos Da Rizosfera É Preciso Deixar Bem Claro Que Esta Região É Composta Por Componentes Bióticos E Abióticos Como Podemos Ver Nesta Micro Fotografia Que Mostra Bactérias Ifas E Esporos De Fungos Juntos Com Partículas Minerais Na Rizosfera De Uma Gramínea Neste Outro Slide Observe-se Partículas De Solo Aderidas Aos Pelos Radiculares Do Sistema Radicular De Uma Planta Os Organismos Da Rizosfera São Separados Em Dois Grupos Distintos Os Oportunistas E Os Estrategistas Os Oportunistas São Pequenos De Crescimento Rápido Tem Alta Capacidade Competitiva E Se Localizam Nas Raízes Mais Novas Os Estrategistas Por Outro Lado São Maiores Tem Crescimento Lento E Alta Longevidade São Especializados E Predominam Nas Raízes Mais Velhas Podemos Classificar Também Os Organismos Da Rizosfera Em Saprófitas Simbiontes E Parasitas O Efeito Rizosférico Atinge Praticamente Todos Os Grupos Microbianos Heterotróficos Bactérias Actinomicetos Fungos E Protozoários Mais De 99% Dos Microorganismos Da Rizosfera São Ainda Desconhecidos Considerando O Grande Grupo Das Bactérias O Que Se Sabe Atualmente É Que As Gram Negativas São Mais Favorecidas Do Que As Bactérias Gram Positivas Na Rizosfera Alguns Gêneros De Bactérias E Actinomicetos Bastante Comuns Na Rizosfera Das Plantas De Modo Geral São Pseudomonas Streptomices Acromobacter Bacillus Nucardia Chantomonas E Flavobacterium Considerando Os Fungos Vamos Encontrar Um Grande Número De Espécies Simbiontes E Parasitas Na Rizosfera Das Plantas Desta Forma Fungos Patogênicos E Micorrísicos São Altamente Estimulados Pelo Efeito Rizosférico Aqui Apresentamos Alguns Gêneros De Fungos Frequentemente Encontrados Na Rizosfera Fusarium Cilindrocarpon Mucor Rizopus Penicillium Rizoctonia Foma Egliocladium Esses Dados Mostram A magnitude Do Efeito Rizosférico Nas Populações Microbianas Que Habitam A Rizosfera Do Trigo Observa-se Uma Grande Variação Na Relação RS Destacando-se O Grupo Das Bactérias Com Os Maiores Valores Considerando Os Micro Organismos Mais Especializados Que São Considerados Estrategistas Como Os Amonificadores E Desnitrificantes A Relação RS Assume Valores Extremamente Elevados Mostrando A Alta Capacidade Desses Organismos No Processo De Colonização Da Rizosfera Nesta Tabela Apresentamos A População De Bactérias No Rizoplano Na Rizosfera E No Solo Não Rizosférico De Diferentes Espécies Vegetais Observamos Então Uma Elevada Variação Nos Valores Da Relação RS Destacando-se As Rizosferas Do Trevo Vermelho E Da Aveia Como Sendo As Mais Desejáveis Pelas Bactérias Na Rizosfera De Lupinos Planta Também Conhecida Como Tremor Sul De Jardim As Maiores Populações São De Bactérias E Actinomycetos Mas Quando Se Analisa A Relação RS Observa-se Um Maior Efeito Rizosférico Para Bactérias E O Fungo Aspergilos Ustus Comparando-se O Efeito Rizosférico Nos Grandes Grupos Microbianos Pode Pode-se Dizer Que As Bactérias São Mais Favorecidas Do Que Os Fungos Esta Outra Pesquisa Com Plantas De Lupinos Angustifólios De 18 Dias Reforça Reforça Que A População Bacteriana É Muito Mais Numerosa Do Que A De Fungos E Que Quanto Mais Próximo Da Superfície Da Raiz Maior A Tensidade De Micro Organismos É O Efeito Rizosférico Atuando Nesta Planta Nesta Figura Observamos Que Tanto No Solo Não Rizosférico Quanto No Rizoplano De Trigo E De Soja As Bactérias Grão Negativas São Mais Favorecidas Do Que As Grão Positivas Moreira E Siqueira Explicam Que Esse Grupo De Bactérias Ou Seja As Grão Negativas Tem Alta Taxa De Crescimento E Responde Mais Rapidamente A Adição De Aminoácidos E Açúcares Muito Comuns Na Rizosfera Dessas Plantas Além Disso As Grão Negativas Resistem A Grande Número De Antibióticos Que São Abundantes Na Rizosfera Devido Ao Grande Antagonismo Entre Os Micro Micro Aqui Esclarecemos Que Bactérias Pleomórficas São Aquelas Que Adotam O Pleomorfismo Ou Polimorfismo Que É A Capacidade De Assumir Em Diferentes Formas Sendo Mais Comuns No Solo Do Que Na Rizosfera Nesta Outra Figura Vemos O Espetacular Efeito Rizosférico Sobre A População De Bactérias E Actinomicetos Antagonistas A Azotobacter Na Rizosfera De Cebola Rabanete E Trigo Cultivadas Em Solos Com Diferentes Texturas Aqui Enfatizamos Que Fatores Como Idade Da Planta E Tipo De Solo Afetam Grandemente A Manifestação Do Efeito Rizosférico Sendo Que Em Todas As Culturas O Número De Antagonistas Procariados Bióticos É Muito Mais Elevado Na Rizosfera Do Que No Solo Não Rizosférico Um Grande Número De Fatores Afeta A Quantidade E A Qualidade Dos Materiais Que São Depositados Na Rizosfera Aqui Nós Classificamos Esses Fatores Em Dois Grupos Os Fatores Climáticos E Ambientais E Os Fatores Químicos E Biológicos Uma Generalização Que Podemos Fazer É Que Fatores Que Influenciam Positivamente A Fotossíntese Também Promovem A Quantidade De Exudados Que São Lançados Na Rizosfera Assim Plantas Mais Vigorosas Crescendo Em Solos Com Alta Fertilidade E Em Condições Ambientais Adequadas Tendem A Exudar Maiores Quantidades De Compostos Orgânicos As Injúrias Sofridas Pelas Raízes Durante O Crescimento Constituem Uma Das Mais Importantes Fontes De Compostos Orgânicos Depositados Na Rizosfera Aqui Observamos Que As Injúrias São Causadas Por Diversos Agentes Destacando-se A A Ação De Micro Organismos E Micro Fauna O Manejo Da Cultura O Próprio Processo De Crescimento E Estressos Ambientais Nesta Tabela Observamos O Espetacular Efeito Da Injúria Na Exudação De Açúcares Na Rizosfera De Amendoim Nesta Sequência De Slides Observamos A Grande Variação Na Deposição De N Amina Açúcares E Outros Compostos Na Rizosfera De Diferentes Culturas Em Diversos Estágios De Crescimento Evidenciando A Importância Desses Fatores Na Qualidade E Na Quantidade Dos Resultados Lançados Na Rizosfera Como Dizem Nossos Autores A Deficiência De Nutrientes Afeta Principalmente Compostos Que Apresentam O Elemento Em Sua Composição Nesta Tabela Observamos Que A Deficiência De Nitrogênio Afeta A Exudação De Compostos Nitrogenados Como Amidas E Aminoácidos Enquanto Que Em Condições De Deficiência De Fósforo Ocorre Um Acúmulo Desses Compostos Pois O Fósforo É Fonte De Energia Para O Metabolismo De Compostos Nitrogenados Diversos